Música Um mundo Um canto, um ponto, um lugar, um buraco, uma brecha, uma vala, uma fresta Uma ponta, um fundo, um muro, um furo, um meio, um espaço, um mundo Um canto, um ponto, um lugar, um buraco, uma brecha, uma vala, uma fresta Uma ponta, um fundo, um muro, um furo, um meio, um espaço, um mundo Um canto, um ponto, um lugar, um buraco, uma brecha, uma vala, uma fresta Uma ponta, um fundo, um muro, um furo, um meio, um espaço, um mundo Canto, um ponto, um lugar, um buraco, uma brecha, uma vala, uma fresta Ponta, um fundo, um muro, um furo, um meio, um espaço, um mundo Espaço Um canto, um ponto, um lugar, um buraco, uma frecha, uma bala, uma fresta Uma foto, um fundo, um muro, um puro, um meio, um espaço, um mundo Espaço, um mundo Um canto, um ponto, um lugar, um buraco, uma frecha, uma bala, uma fresta Uma foto, um fundo, um muro, um puro, um meio, um espaço, um mundo Canto, ponto, lugar, o buraco, uma prece, uma bala, uma festa Uma foto, um fundo, um muro, um puro, um negro, um espaço, um mundo Espaço, um mundo Espaço, um mundo Espaço, um mundo Espaço Canto, ponto, lugar, o buraco, uma prece, uma bala, uma festa Uma foto, um fundo, um muro, um puro, um meio, um espaço, um mundo Espaço, um mundo O lugar, o buraco, uma prece, uma bala, uma festa Uma foto, um fundo, um muro, um puro, um meio, um espaço, um mundo Uma foto, um mundo